A tempestade tropical Idália ganhou força nesta terça-feira e virou um furacão em sua trajetória para a costa da Flórida, obrigando autoridades a decretarem estado de emergência, fechando escolas e aeroportos. Eu sou a Mariana Martucci e hoje eu te dou mais detalhes sobre o furacão e suas possíveis consequências. E se você não quer perder nenhuma notícia do Brasil e do mundo, aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal da Exame. Com ventanias intensas e tempestades que apresentam perigo à população, o ciclone deve alcançar uma intensidade de categoria 3. O furacão tem a possibilidade de estabelecer um novo recorde, como o primeiro ciclone de grande porte em pelo menos 172 anos a atingir a Baía de Apalache. A Força Nacional está de prontidão e as retiradas estão em andamento, já que a tempestade tem o potencial de causar impactos devastadores em algumas partes da costa do Golfo da Flórida. A previsão é de que o ciclone alcance o norte de Tampa, na área conhecida como Big Band, na Flórida. Entretanto, uma ligeira alteração na trajetória poderia aumentar a vulnerabilidade das populações residentes. A onda de tempestade, ou seja, quando os ventos empurram a água do oceano para a costa, pode forçar a água a subir quase 4 metros em partes do norte da Flórida, com força de até 160 km por hora. Esse fenômeno é responsável por quase metade de todas as mortes relacionadas a furacões. Conforme a tempestade chega, medidas vão sendo tomadas. Aeroportos fechados, evacuação em pelo menos 22 condados, escolas fechadas, situação de emergência declarada e suspensão de serviços hospitalares. Acredita-se que a tempestade ganhará força de forma rápida à medida que atravessa o Golfo do México, atingindo uma das águas mais quentes do planeta antes de chegar à Flórida. Se isso acontecer, o furacão Idália pode se juntar a uma lista de tempestades devastadoras que se intensificaram antes de atingir o continente, como o furacão Iã, que arrasou a costa do estado, deixando mais de 100 mortos. E vale lembrar que não são apenas as áreas costeiras que apresentam risco à população. As áreas do interior também podem sofrer inundações perigosas e fortes chuvas. Perigos relacionados às chuvas também acontecem até 160 quilômetros de distância do centro da tempestade. E aí